Música Movimentação em frente à arena num domingo 23 horas, mas não tinha jogo, aliás a equipe nem estava na cidade. Justamente por isso. Depois de disputar duas partidas no Nordeste, o elenco do Joinville chegou e a torcida foi para a arena receber os jogadores e comissão técnica. Mesmo com as duas derrotas, receberam com apoio. Música Parecia até que o time tinha conquistado o acesso ou até mesmo o título. Um reconhecimento pelo trabalho que está sendo feito segundo o capitão do time, Ricardinho. Depois de duas derrotas no Nordeste, mas chega em casa com essa recepção. Você como capitão do time, como é que tu vê isso tudo? Cara, é incrível assim, mostra toda a grandeza da nossa torcida, o tanto que eles estão junto com a gente e chega a arrepiar. A gente fica muito feliz de ter eles do nosso lado, porque eles estão reconhecendo todo o nosso esforço, porque empenho não está faltando. E com certeza é isso que eles estão vendo. E a gente fica muito feliz de poder estar num time, poder estar trabalhando numa torcida tão apaixonada assim. O jogador mais esperado era o goleiro Ivan. Ele que tem se destacado nas partidas, passou por uma situação inédita na sua carreira. Depois da confusão no final do jogo contra o Ceará, Ivan recebeu voz de prisão e teve que pagar uma fiança de aproximadamente 3 mil reais. Voltando para Joinville, foi recebido como herói e explicou o que ocorreu. Não depende de eu entrar lá e dar o máximo, não depende do Ricardinho dar o máximo, de todos os jogadores entrarem e dar o máximo. Porque se a gente faz 4 gols, ele vai lá e dá um jeito de fazer 5 como foi. Então a gente se sente bastante chateado. E a única coisa que a gente pode fazer, a única coisa que eu senti que eu podia fazer era chorar. Estava bastante decepcionado, porque não sabia o que fazer. A gente lutando pra caramba, bastante adversidade ali durante o jogo. E ele vinha, a gente ia reclamar com ele, falar alguma coisa e ele dava risada na nossa cara. Daí, depois aconteceu de acabar o jogo, o árbitro, a gente foi tirar satisfação com o quarto árbitro. Que pelo que falaram pra gente, foi o quarto árbitro que falou pra ele que o Adaiuto tinha feito falta. Só que a jogada não foi do Adaiuto, foi do Carlos Alberto. Daí foram falar com ele... Ele deu a falta do Adaiuto. Ele deu a falta do Adaiuto, pelo que ele falou que a falta foi do Adaiuto. Mas quem fez o gol foi o Carlos Alberto. Infelizmente, uma situação como essa, tem bastante gente querendo aproveitar, né? Poderia ter passado em branco, mas o major da polícia achou melhor me levar pra delegacia pra prestar esclarecimento. Como é que foi esse momento lá na delegacia? É bem tranquilo. Até porque eles puxaram minha ficha, viram... Quando eu entrei na delegacia, eu falei que eu nunca tinha entrado na delegacia nem pra visitar parente, pra visitar ninguém. Eles puxaram a ficha, viram que era verdade. Eu falei que... Que... Que não tinha sido verdade o que o policial tava falando, que eu dei um soco no pescoço dele. Falei pra ele, falei, pô, se eu tivesse dado um soco num policial desse aí, tinha 50. Eu tinha caído na porrada aqui, até porque eu não ia bater em todo mundo. Aliás, tinha câmera pra tudo quanto é lado. Tinha, tinha, mas é... Aí o major foi dar entrevista, o major dando entrevista pra tudo quanto é emissora lá. Então, como eu falei, tem gente que às vezes quer aparecer em cima de uma situação e a gente fica triste por causa disso. Desde a primeira vez que eu cheguei aqui, eu me emociono bastante com essa torcida, pelo carinho e respeito que tem por mim. E o que eu sinto por eles também é verdadeiro, o que eu demonstro por eles também é verdadeiro, é de coração mesmo. A gente fica feliz e nunca... Não só por parte minha, mas por parte de todos os jogadores também, que a gente vê a entrega aqui, a gente conversa bastante. Infelizmente, não é todo jogo que a gente vai conseguir vencer. Mas a entrega em busca do resultado positivo é em todos os jogos, a gente não sai de Joinville. Vamos jogar contra quem quer que seja, a gente sai pra vencer. Só que também a gente tem adversário que nem sempre o futebol melhor vence. A gente tem que respeitar isso. Às vezes a gente vai jogar, jogar bem e não vai conseguir vencer. Às vezes a gente vai jogar mal e conseguir as vitórias. Então, eu acho que dedicação e a busca do objetivo, que é o objetivo da torcida nossa, da diretoria, não vai faltar nunca. Todos os jogos vão ser de bastante luta, de bastante entrega, determinação em busca do acesso, que também é o nosso sonho. Tem dois jogos em casa pra gente decidir, dois jogos de subimportância pra que a gente possa vencer. E o sonho de acesso não acabou não, até porque nós estamos a 4, 5 pontos aí das equipes que estão no G4. Valeu Ivan, parabéns. Um abraço. Pra quem ainda não sabe, essa é a torcida tricolor que está com o time em todos os momentos. O G2 nasceu no G4, nasceu no G4, nasceu no G4, nasceu em sua graça na mão. O G3 faz a vida, se os céus do porco, nos índios da galera é o o o o o o o o o o, G3! Jovem Pan!